E aí, beleza? Meu nome é Jorge Henrique e seja bem vindo ao meu canal. Eu sou médico, residente de Medicina e Medicina do Esporte e esse é o canal da Medicina do Esporte. Nesse vídeo eu vou falar sobre diabetes no exercício e no esporte. Na realidade isso é uma aula voltada para médicos que eu meio que vou adaptar para um público mais generalizado. É claro que algumas coisas eu vou ter que aprofundar mais, no entanto, acho que dá para todo mundo assistir, tá ok? Para desmistificar a ideia de que um paciente diabético teria dificuldade em relação ao esporte em alto nível, é claro, isso existe, mas não é nada impossível, eu gostaria de trazer então alguns atletas de alto nível, atletas de alta performance, inclusive medalhistas olímpicos, para justamente ilustrar que o paciente diabético, a pessoa diabética, ela com um adequado acompanhamento, notadamente de um médico especialista, um médico do exercício e do esporte, associado ao endocrinologista e todo o acompanhamento dos profissionais não médicos, é capaz sim de superar limites, superar barreiras, inclusive virando medalhista olímpico, como por exemplo o Steve Redgrave, que é uma lenda do reino britânico, foi diagnosticado com diabetes durante sua carreira e conseguiu ainda ganhar campeonatos após o mesmo diagnóstico. E temos vários exemplos, no Brasil, por exemplo, o Washington, coração valente, centroavante, já foi da seleção brasileira, ela jogava com três estentes no peito e ainda assim conseguia marcar muitos gols, tem até fisiculturista, um fisiculturista brasileiro, o Túlio Wanderlei lá de Alagoas, tem diabetes e ainda consegue levar seu corpo no limite, inclusive, levando em consideração que ele precisa demonstrar um físico diferenciado, ele consegue manipular toda a sua cascata hormonal e macro e micronutrientes para que isso aconteça. Então é possível sim que o diabético esteja dentro do alto nível, com adequado acompanhamento. E falando de exercício e diabetes, quais são os benefícios do exercício para o paciente diabético? Número 1, o exercício conhecidamente melhora a resistência à insulina, ou seja, ele atua melhorando a capacidade da insulina de jogar a glicose para dentro das células. Esse efeito do exercício pode durar de 24 até 72 horas, vai depender da intensidade, da duração, da pessoa, enfim, de vários fatores. O exercício, por si só, reduz frequência cardíaca e pressão arterial de repouso, com isso você talvez tenha um benefício cardiovascular. O exercício auxilia na melhora da composição corporal, o que é importantíssimo para o controle do diabetes, visto que pessoas que têm sobrepeso ou obesidade têm isso como fator de risco para o desenvolvimento da doença. O exercício, ele reduz o risco de desenvolver diabetes. Propriamente dito, apenas o exercício, apenas a pessoa fazer exercício, já é uma coisa que vai reduzir o risco de ela ter diabetes tipo 2. O exercício, conhecidamente, reduz a hemoglobina glicada, que é o principal marcador de controle do tratamento do diabetes. Então, talvez aí, a pessoa que faz exercício, talvez vai precisar de menos medicamento. E, falando sobre isso, inclusive, no diabetes tipo 1, o exercício, ele reduz a dose de insulina necessária, reduzindo, assim, o custo e reduzindo, então, potencialmente, os efeitos colaterais do uso da insulina. Por exemplo, ganho de peso, hipoplicemia e por aí vai. Existem mecanismos pelos quais o exercício atua na célula, ou melhor dizendo, no organismo, fazendo com que as células melhorem a sua captação de glicose. Então, existem três, digamos, grupos. Um, o exercício, ele aumenta o suprimento de sanguíneo para as células musculares. E, com isso, aumentando a perfusão sanguínea, aumenta, então, o aporte de glicose do sangue para aquelas células musculares. Além disso, o exercício atua nos mecanismos de transporte da glicose do sangue para dentro da célula, através das proteínas de transporte na superfície da membrana, como, por exemplo, a glúteo 4, né? Aumenta-se a expressão de glúteo 4 na parede celular, ou melhor, perdão, na membrana celular, e, com isso, aumentando a captação de glicose. Ela também estimula, ativa, melhor dizendo, o receptor de insulina, então, atua também por esse mecanismo. E, além disso, lá no metabolismo intracelular, o exercício é capaz de ativar a exoquinase, que é uma enzima que faz a fosforilação da glicose e prende a glicose dentro da célula, né? Com isso, conseguindo, então, reter mais glicose dentro da célula, notadamente, a célula muscular. Aqui, mais aprofundadamente, sobre o mecanismo de estímulo da expressão da glúteo 4, que é um transportador de glicose independente de insulina, ou seja, ele não depende da presença da insulina para jogar a glicose para dentro da célula, o que é muito bom, porque você não vai ter que ter insulina para que a glicose seja transportada do sangue para dentro da célula para ser utilizada. Então, a contração, ela estimula a liberação de cálcio intracelular. O cálcio, por sua vez, vai estimular a AMPK, que é, no caso, a proteína mais importante nesse processo, que vai entrar numa cascata de reações que, por fim, vai, então, aumentar a expressão, estimular a saída das proteínas de membrana glúteo 4 das suas vesículas de estocagem para a membrana e, com isso, então, captar mais glicose. Não adianta termos um mecanismo molecular bonitinho, bem desenhadinho, bem definidinho, bem explicadinho, né, se a gente não ver, não observar isso na prática, não observar isso clinicamente. Então, eu trouxe aqui dois estudos, né, o primeiro, o estudo DER, que é um estudo clássico em exercício no diabetes, né, que demonstrou que exercício aeróbico, exercício resistido, ou seja, musculação, e a combinação do aeróbico com o resistido reduzem a hemoglobina glicada, certo? Com isso, melhorando o controle do diabetes. Então, eles demonstraram que o grupo de pacientes que fez exercício combinado, ou seja, resistido, mais musculado, resistido, mais aeróbico, esse grupo demonstrou, apresentou, melhor dizendo, uma melhora ainda mais da hemoglobina glicada. Em segundo lugar, o grupo que só fez exercício aeróbico, e em terceiro lugar, o grupo que só fez musculação. O grupo controle, que é o grupo de pacientes que não fez exercício, ele não teve uma alteração importante da sua hemoglobina glicada. O segundo estudo, é o estudo mais recente, publicado na JAMA, em 2010, é o mesmo, é um desenho semelhante, né, de estudo, que avaliou justamente o efeito do exercício combinado, ou versus exercício aeróbico, versus exercício resistido, e encontrou resultados semelhantes, inclusive na mesma ordem. O exercício combinado, reduzindo mais a hemoglobina glicada, o exercício aeróbico em segundo lugar, e o resistido também em terceiro lugar. E aí, temos o paciente diabético, como a gente vai orientar, ou como você, diabético, deve fazer exercício, que tipo de exercício fazer? Vamos lá. Primeiro, exercício aeróbico. É importante? Tem que fazer. Às vezes é chato? Sim. Mas tem que fazer. Em que frequência? No mínimo, três vezes por semana, podendo chegar até todo dia. É importante não ficar mais do que dois dias sem exercício. Essa recomendação do American College of Sports Medicine é importante, porque você mantém o efeito hipoglicemiante, melhor dizendo, o efeito de controle da glicemia, sem ter um efeito de, sem faltar, melhor dizendo, tendo o efeito de melhor controle do diabetes. A intensidade é de 40% a 60% do VO2 máximo. Na escala de percepção do esforço seria entre 11 a 13. Basicamente, você consegue conversar, mas não consegue cantar. Para quem não entende essas escalas, é basicamente isso. O tempo é o mínimo recomendado para qualquer pessoa, 150 minutos por semana de atividade. Lembrando que o efeito depende da dose. Quanto mais, mais efeito vai ter. E em relação ao tipo? É importante fazer atividades que vão ativar grandes grupos musculares. Exemplo, corrida, natação, enfim. E de forma contínua. É claro que levando em conta os interesses e os objetivos da pessoa, certo? Temos que lembrar de fazer progressão, ou seja, aumentar tanto a duração dos exercícios, das sessões, quanto a intensidade. Claro que conforme o condicionamento da pessoa. Em relação ao irresistido, musculação. Importante fazer também. Então, duas a três sessões por semana, podendo até ser mais. Na intensidade moderada, a vigorosa. Então, aqui, fala-se, melhor dizendo, em intensidade vigorosa. O tempo. Então, você vai fazer de cinco a dez exercícios dos principais grupos musculares. No início, dez a quinze repetições, com progressão da carga, diminuindo para oito a dez repetições. De uma a quatro séries por exercício. Em máquinas e pesos livres, é musculação na academia, basicamente. Lembrar também de fazer a progressão. De forma lenta, porém, é necessário fazer, para se ter um ganho benéfico do exercício. Aumentando, então, o número de sessões, por exemplo, de dois para três, três para quatro, e por aí vai. Aumentando o número de repetições e as cargas utilizadas. Exercícios de flexibilidade são importantes para qualquer pessoa, inclusive até para prevenção de lesões. Não há uma recomendação específica para o paciente diabético. Deve fazer flexibilidade, assim como qualquer pessoa normal também vai fazer. Pessoa normal não, perdão. Pessoa sem a doença, sem o diabético, por exemplo. O paciente diabético chega para o médico, vai ser atendido. O que temos que avaliar nesse paciente, principalmente levando em conta que ele vai fazer exercício, ou até mesmo praticar um esporte. Então, o fator, primeiro, começamos com uma coisa talvez mais, uma das mais importantes, é o risco cardiovascular. Então, deve-se fazer uma avaliação pormenorizada dos fatores de risco cardiovascular. Certo? E outros fatores, e outros componentes da avaliação são as complicações do diabetes que nós falamos mais cedo. A retinopatia diabética, então tem que fazer fundoscopia, que é o exame de fundo de olho, pelo oftalmologista. A nefropatia diabética, avaliar se tem proteinúria, até mesmo avaliar se tem microalbuminúria, isso aí o médico tem que avaliar. Avaliar se tem neuropatia autonômica, existe uma desregulação nervosa causada pelo diabetes, e isso aí o médico vai ter que saber avaliar isso aí. Avaliar se o paciente não tem neuropatia diabética. E aí é o exame do pé, é um exame específico, precisa ser feito com o monofilamento, com o calor, enfim. Precisa ser realizado, muito bem realizado, pelo menos de uma vez ao ano. Lembrar também do pé de Charcot, que é uma deformidade típica de alguns diabéticos, que pode causar grande morbidade, trazendo, predispondo ao aparecimento de úlceres. Uma coisa que é bem debatida é o teste ergomédico ou o teste de esforço na avaliação pré-participação dos pacientes, incluindo o paciente diabético. O paciente diabético tem um olhar diferente porque é um paciente que pode ter um alto risco cardiovascular. Então, há um debate sobre o teste ergomédico. Por vezes, a decisão vai ser muito mais individual do que seguir um protocolo específico. Entretanto, temos recomendações do American College of Sports Medicine em associação com a Associação Americana de Diabetes. Eles emitiram a sua, digamos, opinião a respeito do teste ergomédico. Existem os critérios, está na tela, não vou ficar falando, mas isso vai ser uma decisão muito mais clínica do que simplesmente seguir um fluxograma, seguir uma regra específica. A avaliação clínica é a impressão do médico sobre aquele paciente. Uma coisa importante até para os pacientes diabéticos entenderem e terem conhecimento é como se exercitar tendo já uma complicação estabelecida. Isso aí muitos médicos não vão saber, a não ser que seja um médico do exercício, do esporte, ou talvez alguns endocrinologistas que vão mais a fundo, mas é importante o paciente ter essa orientação. Então, vamos lá. Paciente que tem retinopatia diabética dos tipos não proliferativa grave ou proliferativa, isso aí que vai definir a fundoscopia do oftalmologista e aí o médico vai ver o resultado do exame e vai poder falar se é esse tipo de retinopatia ou não para o paciente. Esse paciente ele precisa evitar exercícios vigorosos. A recomendação é exercícios vigorosos, não especificamente de um tipo de exercício, por exemplo, evitar exercícios resistidos. Eu já vi, inclusive no Congresso Mundial de Medicina e Exercícios do Esporte, o endocrinologistas falando que deve-se evitar exercícios resistidos, deve-se evitar exercícios de ponta cabeça, inclusive, o que talvez faça algum sentido realmente pelo risco de aumento de hemorragia vítrea e descolamento de retina. Então, a recomendação de literatura que eu vi é exercício vigoroso, entretanto, ficam essas outras recomendações também como possíveis recomendações. Paciente com neuropatia periférica, já diagnosticada, tem que lembrar de usar um calçado apropriado, tomar cuidado com meia, muitas vezes a meia tem costura, e aí pode causar uma lesão, virar uma úlcera, e aí é pé diabético. E também, o próprio paciente tem que se acostumar a fazer o exame do pé, examinar todos os dias, por exemplo, chegou em casa, tira o calçado, examina, entre os dedos, embaixo do pé, dos lados, examinar o pé inteiro, para ver se não tem nenhuma lesão. Se tiver lesão, ele vai ter que evitar atividades que causam sobrecarga sobre a lesão. Paciente que tem neuropatia autonômica, esse cara, a gente vai ficar mais de olho nele. Ele tem um risco maior de morte súbita, tem risco de ter infarto silencioso, ou seja, infarto que não sente dor, tem risco de hipotensão postural, de queda de pressão por causa de mudança de posição, ele vai ter uma termorregulação prejudicada, o organismo não consegue controlar bem a temperatura do próprio corpo e com isso vai ter problemas. Ele tem a visão noturna prejudicada, por exemplo, o esporte à noite vai ser mais complicado, pode cair, por exemplo, e ele tem mais risco de ter uma hipoglicemia assintomática, e aí o bicho pega. Então, esse paciente tem que ser muito bem olhado. No caso da nefropatia diabética, sabe-se que o exercício pode aumentar a proteinúria, que é a proteína na urina, entretanto, não se demonstrou, não existem evidências de que exercícios específicos pioram alguma doença renal, no caso da neuropatia diabética. Então, não há uma contraindicação específica em relação a isso. Entrando mais, então, nos efeitos agudos do exercício na glicemia, para a gente saber entender e saber como a gente vai manejar mais especificamente até o diabético tipo 1, que é o cara que usa insulina, tem o risco maior de ter hipoglicemia, aqui eu coloquei duas figuras para a gente entender. Aqui, a primeira figura aqui, na verdade, é a figura da direita, associando o tipo de exercício com a tendência da glicemia. O exercício aeróbico, ele tende a causar hipoglicemia, ou seja, reduzir a glicose do sangue. O exercício que tem componentes aeróbicos e componentes anaeróbicos, ele vai ter uma tendência mista ali, tendendo um pouco mais para a hipoglicemia, como efeito agudo, gente, efeito agudo, efeito a longo prazo, não, a longo prazo ele controla a hipoglicemia, mas como efeito agudo, ali na hora ele tende a hipoglicemia. E os exercícios anaeróbicos, sim, eles tendem a hipoglicemia, propriamente dito, isso que tem uma cascata hormonal envolvida, hormônios contra regulador de insulina, cortisol, GH, adrenalina, que vai causar essa hipoglicemia. Do lado esquerdo, tem aqui os substratos energéticos, as fontes energéticas utilizadas a depender do tempo de exercício. Inicialmente, você tem um uso mais importante do glicogênio estocado, posteriormente, a longo do tempo, você vai utilizando mais a glicose sanguínea e os ácidos graxos que vão sendo liberados na circulação. Certo? Então, como manejar o paciente que vai, o diabético, que vai fazer exercício? Então, primeiro, qual é a glicemia pré-exercício ideal para o cara começar a fazer exercício? Não pode ser muito baixa nem muito alta. Você não quer ter hipoglicemia, você não quer ter cetoacidose diabética, nem um estado hiperosmolar por conta de uma hiperglicemia. Então, a glicemia pré-exercício ideal, ela gira em torno de 120 a 180 miligramas por decilitro. Tá aqui o cara, ele fez o décio dele aqui, a glicemia capilar, tirou 120, está feliz, está alongando, vai fazer o exercício dele. Certo? Se a glicemia estiver maior do que 300 ou maior do que 200 com cetonúria, ou seja, cetonas na urina, que é um sinal de que as células não estão recebendo glicose, e é um sinal ruim, um sinal de que possível cetoacidose diabética, uma complicação arguda do diabetes muito grave, deve-se adiar o exercício. Então, a moça aqui, fez a glicemia capilar, deu alta, fez o teste da urina que deu cetonúria, está tristinha, não vai fazer o exercício, vai ter que adiar o exercício até controlar a glicemia dela. Se a glicemia estiver menor do que 100, o escarabem ingerir carboidrato, qualquer fonte de carboidrato. Em geral, utiliza bebidas esportivas, tipo, falando da marca famosa, o Vittoretti, por exemplo, não sei se é muito bom, mas pode ser utilizado, pode tomar suco, tablets de glicose, comer frutas, enfim, ingerir carboidrato para aumentar a glicose, está o doidão aqui comendo seus NM's. Orientações específicas para o diabetes tipo 2, o paciente que tem diabetes tipo 2 vai fazer o exercício, ele tem que tomar cuidado com os hipoglicemiantes orais, notadamente aqueles que aumentam a secreção de insulina, existem alguns tipos específicos, o médico vai saber orientar com relação a isso. Então, em caso de eu usar esse tipo de hipoglicemia, antioral, uma glicazida é um exemplo desses que aumentam a secreção de insulina, é interessante que ele utilize metade da dose se ele for fazer um exercício prolongado, é claro, vai depender da glicemia capilar. É importante ter sempre fontes de glicose rápida em caso de hipoglicemia e é importante ele reconhecer os sintomas da hipoglicemia para rapidamente ingerir a fonte de glicose. notadamente, como eu disse, os pacientes que utilizam medicamentos que aumentam a secreção de insulina, esses medicamentos têm um maior risco de causar hipoglicemia, bem como os pacientes que utilizam a insulina propriamente dita. já o diabético tipo 1, aqui é mais complicado, aqui a gente tem que ter um olhar mais atento, mais cuidadoso. O diabético tipo 1, existe um balanço entre a intensidade, a duração do exercício, a dose de insulina que ele vai utilizar e a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir. primeiro vamos ver a glicemia pré-exercício. Ajeitou a glicemia pré-exercício? Está dentro do ideal? Beleza. Agora nós vamos pensar nas glicemias durante o exercício e pós-exercício. Exercícios menos intensos com duração menor, muitas vezes não precisa mexer na insulina, o cara vai só ingerir uma fonte de carboidrato. Entretanto, atividades mais vigorosas que vão ter uma duração maior do que meia hora, é interessante você pensar na redução da dose da insulina pré-exercício, a insulina que vai ser aplicada antes do exercício. Por exemplo, o cara vai fazer um exercício no meio-dia, ele geralmente aplica uma dose de insulina no pré-café, às vezes no pré-almoço também, vai depender do paciente, então talvez ele vai ter que reduzir essas doses. Além de ingerir o carboidrato pré-exercício, obviamente, é o carboidrato que ele vai utilizar durante aquela prática. Em caso de o paciente que vai fazer maratona, triato, provas mais prolongadas, mais extenuantes, aí você tem uma situação mais extrema, tem que fazer uma redução mais importante da insulina pré-exercício, ingerir carboidrato, ingerir carboidrato antes e durante o exercício, a cada meia hora, enfim, isso aí o médico vai ter que saber orientar em relação à manipulação da dose de insulina e do carboidrato ingerido, dependendo da intensidade e da duração do exercício. Isso aqui, na verdade, é importante o próprio paciente se autoconhecer. Ele vai observando como o organismo dele reage às determinadas intensidades e determinadas durações de exercícios, bem como como o organismo dele lida com determinada quantidade de carboidrato ingerido e com isso ele vai se reajustando. O médico dá uma orientação básica para ele começar a fazer esse ajuste, mas aí ele vai ter que descobrir como o organismo reage dele, é claro que com acompanhamento médico. É interessante que nas atividades pela manhã, talvez pensar em reduzir a insulina utilizada na noite anterior. em caso de atividade em jejum, é importante talvez até não utilizar a insulina da manhã. Além disso, dependendo também da intensidade, da duração do exercício, tem que se pensar em reduzir as doses da insulina posterior ao exercício. Lembra que eu falei que o exercício causa um efeito hipoglicemiante? Ele pode tanto causar hiper quanto hipoglicemia. Agudamente, alguns exercícios mais intensos tendem a hiperglicemia. Entretanto, com a melhora da sensibilidade à insulina e da melhora da captação da glicose pelas células com o exercício, tende-se a ter uma redução da glicemia, podendo então o diabético sofrer com hipoglicemia pós-exercício. Existe a hipoglicemia tardia pós-exercício. É importante o cara que usa insulina evitar aplicar a insulina na região que vai ser exercitada. Exemplo, o cara vai correr, evitar aplicar na perna. Existe essa recomendação. Lembrando, a hiperglicemia pós-exercício pode ocorrer, entretanto, mesmo sim, a dose da insulina deve ser reduzida para evitar justamente a hipoglicemia de início tardio. Ela pode acontecer até 24 horas. E o cara vai ficar dosando, melhor exemplo, fazendo o destro, fazendo a glicemia capilar, de duas em duas horas após o exercício, às vezes pode fazer de quatro em quatro horas para controlar para ver se não está tendo hipoglicemia. no caso do paciente que vai participar de alguma competição, muitas vezes vai ter que viajar, existem algumas recomendações específicas, o que ele cara vai ter que ter um plano, ter tudo muito bem planejado de como ele vai fazer, como ele vai comer, que horário que ele vai usar a insulina ou vai reduzir a dose de qual horário, enfim, ele tem que ter isso muito bem planejado antes da competição, ele vai ter que praticar, isso em casa, a rotina a qual ele será submetido durante a competição, lembrar, é claro, de ter sempre fontes de carboidrato e de glucagon para combater a hipoglicemia, o glucagon é o hormônio que causa a hipoglicemia, é utilizado no tratamento de hipoglicemia e lembrar, em caso de necessidade, ter um relatório médico, uma prescrição médica para poder transportar o material que ele vai utilizar, agulhas, insulina, glicosímetro, enfim. Existe também o LIBRE, que é um método de se aferir a glicose no tecido intersticial, é um método muito prático, você coloca o sensor ali, pode colocar na região tricepital, e aí simplesmente encostar o aparelho para leitura e ele vai te dar o valor da glicemia no intestício. esse valor, esse valor, ele não é exatamente igual a glicemia, igual a glicose no sangue, entretanto, ele é muito bom para identificar tendências, ou seja, se o cara está tendendo a hiperglicemia ou a hipoglicemia para você saber o que fazer, se tem que ingerir carboidrato ou se tem que talvez até aplicar insulina. É uma forma prática de se avaliar, é bom no atleta porque você não precisa ficar fazendo, por exemplo, durante a corrida, o cara fazer destro, isso eventualmente o diabético vai ter que fazer, se ele for correr, por exemplo, mais de meia hora, ele vai ter que talvez fazer o destro durante a corrida, não é nada prático. Aí com o livro ele simplesmente lê lá e vê a tendência de a hiper ou a hipoglicemia. Temos que lembrar da terapia nutricional que faz parte do tratamento da diabetes, a mudança do estilo de vida, exercício, que já falamos, nutrição, então é importante ter o acompanhamento do nutricionista, nós médicos podemos fazer também uma orientação ali e quais são as orientações importantes? Primeiro, a terapia nutricional ela pode reduzir até 2% na hemoglobina glicada, o cara sai de 9 para 7, de uma diabetes mal controlada para uma diabetes controlada, só com nutrição, é um fator importante que deve ser trabalhado. Devemos tender, melhor dizer, desejar uma perda de peso maior do que 5% do peso corporal do paciente, essa perda de peso já nos trabalhos vem se demonstrando a quantidade de perda de peso benéfica para a população geral, então a gente utiliza esse número mágico de 5%. em relação à distribuição de macronutrientes de dieta low carb, dieta low fat, dieta high fat, enfim, hiperproteca, na verdade, pelas evidências apresentadas pela ADA, American Diabetes Association, não há distribuição ideal de macronutrientes, então, você deve focar principalmente no saldo calórico, se o cara precisa perder peso, um saldo calórico negativo, manter o peso isocalórico, manter o saldo calórico zero, notadamente, dietas low carb, elas têm um bom efeito em curto prazo, no entanto, em longo prazo, não temos evidência da superioridade desse tipo de abordagem dietética em relação às outras abordagens, então, não se tem a recomendação de fazer low carb a longo prazo, em curto prazo, tem um efeito bom, vai chamar a atenção, o cara vai emagrecer rápido, vai controlar bem o diabetes, ele vai ficar talvez feliz, no longo prazo, não há diferença entre as duas abordagens, uma dieta low carb ou uma dieta com distribuição tradicional de macronutrientes, também hipocalórico, vai perder peso do mesmo jeito, vai controlar o diabetes do mesmo jeito. em relação em relação a proteínas, você tem que tomar cuidado apenas se o cara tem proteínura ou microalbuminura, se ele tiver proteínura, ou então já tem uma taxa de filtração glomerular reduzida, já tem uma função renal reduzida, então deve-se limitar a 0,8 grama de proteína por quilograma de peso do paciente por dia, para evitar, então, a progressão da doença renal. E gorduras, deve-se dar preferência às gorduras mono e polo insaturadas, encontradas nas novas, castanhas, em peixes, enfim, são gorduras consideradas gorduras mais saudáveis. Deve-se preferir fontes de carboidrato ricas em fibras e de baixo índice glicêmico, sabemos hoje que as fibras elas têm efeito principalmente na microbiota e que isso tem efeitos positivos no controle do diabetes, notadamente mediada, por exemplo, IGF-1, enfim, GLP-1, melhor dizendo, GLP-1, desculpa, me confunde, pela GLP-1, secretada pela parede intestinal, então, dieta rica em fibra para esses pacientes. evitar alimentos adoçados com açúcar, na verdade, essa eliminação é principalmente para evitar aumentar a ingestão calórica, porque açúcar é caloria, certo? O sódio deve se limitar até 2.300mg por dia, em pacientes hipertensos a eliminação é até 2.000mg, idealmente até 1.500mg, se o cara não for hipertenso, até 2.300mg de sódio por dia é aceitável. E utilizar-se dos adoçantes em substituição ao açúcar, existe essa recomendação da Associação Americana de Diabetes. Em relação ao consumo de álcool, os homens podem consumir até 30g de álcool por dia, são 2 latinhas de cerveja, as mulheres até 15g de álcool por dia, uma latinha de cerveja, uma taça de vinho também. é as mudanças nesse tipo de vida, como eu disse, exercício, dieta, cessar o tabagismo, que é um fator de índice cardiovascular, em associação com diabetes, vai aumentar muito o risco, a chance do cara ter um infarto, um derrame, enfim, e fatores psicológicos barra psiquiátricos que, se diagnosticados, se presentes, eles notamente comprometem o cuidado do paciente, o paciente vai ter mais dificuldade em se tratar, então, se detectados, precisam ser tratados. O tratamento do diabetes tipo 1 não mudou muita coisa, continua, usualmente, meia unidade de insulina por quilo por dia, você vai iniciar com a sua dosagem e vai reajustando a parte do controle da glicemia dele, metade de longação e metade de ação rápida e pode-se utilizar a bomba de insulina que hoje ela verifica a glicemia capilar e já injeta a insulina baseada na programação que o paciente vai fazer ali. Esse paciente precisa saber fazer contagem de carboidrato e também precisa calcular o seu fator de sensibilidade. Existem as fórmulas aqui, eu não vou ficar entrando em detalhe, mas o médico precisa ensinar o cara a fazer isso aqui, contar carboidrato e ele vai aplicar a quantidade de insulina na pré-refeição necessária para aquela quantidade de carboidrato que ele está ingerindo e calcular o fator de sensibilidade para ele saber quanto de insulina ele precisa para controlar aquele valor em específico de glicemia capilar que ele encontrou. quanto de insulina ele injeta no organismo dele e isso vai abaixar em quanto a glicemia dele. O tratamento do diabetes tipo 2 assim como o diabetes tipo 1 você tem a mudança do estilo de vida e a depender da hemoglobina glicada você já vai definir um alvo terapêutico para esse paciente quanto você quer que ele chegue de hemoglobina glicada a depender das características do paciente ele já pode iniciar uma monoterapia como por exemplo a metformina enfim a depender do valor da hemoglobina glicada você vai iniciar dois medicamentos diferentes ou até às vezes até a própria insulina já deve ser iniciada enfim aí já é a indicação médica eu não vou entrar em detalhes específicos aqui então essas são as minhas referências eu utilizei bastante referências nessa aula uma aula mais extensa cheia de informações tanto para o profissional quanto para o paciente diabético espero ter ajudado a todos e fiquem aí para mais vídeos muito obrigado a todos um abraço e falou e aí e aí e aí e aí Obrigado.